Música É ver que as crianças não estão mais na centralidade do nosso objeto de trabalho, que é a educação. É ver que as crianças precisam tanto de um olhar e de uma escuta sensível e o que elas têm é um movimento que tampona qualquer possibilidade de singularidade, de aprender. Então isso realmente é algo que me mobiliza demais, porque eu acho que as crianças precisam chegar na frente de qualquer conteúdo escolar, de qualquer currículo fechado, que elas tenham a curiosidade das crianças, as perguntas das crianças são lindas e atuam em qualquer movimento cognitivo de aprendizagem. Então assim, o que mais me angustia é não ver as crianças do centro dos processos de educação, seja na escola formal, seja na escola informal, seja nos nossos movimentos associativos, colaborativos. Esse sistema, e em particular o Ministério da Educação, o MEC, continua a fomentar, a apoiar práticas que produzem ignorância e infelicidade. Eu quero acreditar que seja por ignorância, porque senão é uma esquizofrenia criminosa. Mas a lei que está aí, ela explicita muito bem que a educação é um direito. E quando surgem movimentos, não gosto muito da palavra, mas é isso, como este, da Conane, que felizmente não é um movimento, é uma conferência, entre conferência. Se nos apresenta aqui 600 projetos, num Brasil que está carente de mudança, porque é que estas pessoas têm de pagar do seu bolso, a deslocação até aqui, têm de pagar o alojamento. Um escândalo, porque aquilo que o sistema faz é desperdiçar. Porque pior do que a corrupção dos políticos, que andaram nas escolas deste sistema, nas boas escolas, na escola da aula, na turma e tudo mais, há a corrupção que tem a ver com o não cumprimento do alojamento. porque o modo como o Ministério da Educação funciona hoje está à margem da lei. Porque se não cumpre o direito à educação, está à margem da lei. E se é apresentado aqui, um conjunto de projetos que, de formas bem diferentes, há aqui várias tribos, várias formas, não é? Por que não o Ministério acompanhar, avaliar? Eu ouvi há pouco uma pessoa dizer que não tinha dinheiro para vir e que a Secretaria de Educação, a Prefeitura, não financiou, mas vai financiar grandes congressos, grandes cursos, que não vão resolver nada, onde vem alguém doutorado falar daquilo que não sabe, porque nunca foi os pés no chão da sala de aula e aí vão gastar milhões durante este ano, certamente, e depois os milhões que têm a ver com a corrupção endêmica. É a corrupção na merenda, é a corrupção no transporte escolar, é a corrupção... Bom, é uma coisa horrorosa pensar que há corrupção no sistema educativo. Portanto, quando eu penso este modelo educacional no quadro desse sistema, eu quero acreditar que os ministros, os secretários, hajam por ignorância. Não quero acreditar que tenham consciência do crime que estão cometendo. Isso que eu penso é a obstinação, a obstinação por a resposta e a burocracia das coisas. Isso impede que o professor se desempenhe como profissional, para que o outro aprenda. Por tanto, se não me preocupo do aprendizagem, não se preocupa com o ensinar muito bem. E hoje em geral, os ministérios estão mais preocupados em que o professor organize muito bem o seu processo de ensinamento no suposto que vai garantizar o aprendizagem. mas, afortunadamente, que o processo de ensinamento perjudica, o processo de ensinamento é totalmente distinto do processo de aprendizagem. Se activam as zonas cerebrais totalmente distintas quando está ensinando a gente não quer ter lei para reger tudo o que não dá conta de reger, para recortar um pedaço de mundo que não dá para ser recortado. Acho que a gente precisa lutar por mais liberdade para viver em liberdade porque esse acho que é o princípio, não ficar tentando partir da igualdade para chegar a uma suposta igualdade superficial que não dá conta de tudo que a gente gere e tudo que tem no mundo. Acho que é isso. Principalmente dentro do sistema de educação e dessa rigidez acho que é a falta de empatia, acho que é a falta das pessoas se reconhecerem como humanos e não só como em todas as relações, não só como professor ou aquele que dá mas como de aprendiz também. Então, acho que dentro do sistema o que nos falta é a empatia, nos enxergar como humanos, como pessoas que construem sentimentos, reflexões, mudanças de construção e de desconstrução. Acho que se desconstruir e desconstruir os vistos de um espaço institucional são os maiores desafios. Eu trabalho com algo que se chama Semilleros de Investigação. Este é um espaço de tempo que surge porque nas escolas, colegios, universidades não não nos enxergaram as expectativas de aprender, de saber de os meninos e jovens de Colombia. Então, com ganas de saber, se uniram os jovens estudantes da universidade e formaram uns equipos para estudiar e investigar o que que gostava. Isso quer dizer que nós, como escolas, como universidades, não estamos dando a talla, não sei se diz a talla, o nível dos sonhos dos estudantes nem das expectativas. Então, eu acho que o mais difícil é não enxergar as expectativas dos sonhos dos estudantes e das estudantes das universidades. Isso faz que, sejam públicas ou privadas, as universidades se vão ficando vazias, há muita deserção, não há sentido, não dá sentido para a educação e, porém, há uma crise de sentido para a vida. Então, a educação não cumpre com esse rol de ser o gestor de sonhos, mas, ao mesmo tempo, de sentidos de vida na sociedade. Isso me dói muito. E a iniquidade, não todo o mundo tem acesso à cultura, isso é, e à educação. E, então, é necessário uma luta coletiva, contestatária, se se quere mais allá do que é a violência para poder alcançar a educação, a gratuidade, o compromisso dos estados com a cidadania desde a infância. Hoje, o que me deixa mais puto é a escola sem partido. Fico puto. É porque, assim, é uma contradição, é uma contradição, porque a escola sem partido é o maior partido que tem, porque eles dizem que não se pode falar de política, uma escola, só que eles estão fazendo a política mais suja que existe. Então, hoje, na educação, assim, de, assim, de, me pegar por dentro, assim, é o escola sem partido, mas é claro que, ao redor disso, é uma onda, uma onda, assim, eu vejo que tem uma onda conservadora e uma progressista. Parece que elas se alternam, assim, de uma maneira bem complexa, que eu não sei, mas de que tem muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo que tem retrocessos, muitos retrocessos acontecendo. Então, é isso. a educação que a gente tem como dominante na sociedade hoje, ela é frágil e ela coloca o ser humano a serviço do mercado, a serviço de interesses globais, que transcendem a necessidade humana, que superficializam o que é o ser humano, reduzem ele a, ou mão de obra, ou consumidor. e muitas das vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o que me deixa mais incomodada é isso, que a escola, ela não educa, ela coloca as pessoas a serviço de um sistema. Só que o que me deixa mais bravo e ansioso para a mudança em educação hoje é... acho que são várias coisas. A primeira, a infraestrutura das escolas, escolas que não são convidativas para os alunos e para os professores estarem nelas, isso faz uma evasão, aumentar cada ano. O formato como a sala de aula é disposta, né? Com o professor que é mal formado para ser um orientador e mesmo para compartilhar aqueles aprendizados. Então, eu acredito muito que a gente está num caminho de mudança, mas ele é muito lento e precisa ser mais rápido. Mas, infraestrutura, formação de educador e um modelo diferente dentro da sala de aula que atenda as necessidades daquelas pessoas que estão lá, que são várias, mas por isso que existem vários modelos e isso é bonito. São as três coisas que me angustiam, mas que ao mesmo tempo eu vejo que estão mudando. e ao mesmo tempo a gente está foi um trabalho. O que você tem Obrigado.